Colchões direto da fábrica aqui na Maíra Design, na Rua do Fico, lotado de colchões esperando por você, viu? Olha quantos colchões direto da fábrica! E tem muito mais, dá só uma olhada nesse conjunto box solteiro, Molas Pocket, ele é maravilhoso, tá saindo quanto? R$ 899! Dá uma olhada nesse de casal também, Molas Pocket, ele é maravilhoso, preço bom! Apenas R$ 1.799! Tem mais, olha só esse colchão solteiro, olha o preço dele, gente! Apenas R$ 150! Eu divido no cartão? Tudo em 10 vezes sem juros! No boleto? Também! 10 vezes sem juros, aproveita, vem aqui, Rua do Fico? R$ 699! Telefone? R$ 3622-3969! Aproveita também na Avenida Brasília, corre!